Que bicho é esse aqui? Tá geladinho o bichinho. Como diz o outro. Vivendo e aprendendo, né? Olha o comprimento do rabo. Caminhando no mato. Encontrei esse bicho que eu nunca tinha visto. Não sei se é uma lagartixa, uma espécie de lagarto. Tá bem gelado. Tava tentando pegar um sol, acho que aqui. Aí é brabo, ó. Vamos ver. Deixar o bichinho, né? Pra respeitar. Isso aí. Temos aí, ó. Meio do matão. Deixa um abraço pra vocês aí. Isso aí, ó. Apareceu novidade. Vou filmar pra vocês. Abraço. Abraço. Obrigado.